Grande Aventura De uma nova história começar Com meninos ou piratas E com lindas fadas a voar Navegar em oceanos ou voar Nas alturas onde quiser Você pode ir até onde Sua imaginação te levar Fantas e viagens, aventuras Diversão aqui é só começar As segredas, travessuras Sem limites é só imaginar Nas horas não tem hora Pra chegar onde você alcançar Você imagine pelas nuvens A voar A voar, a voar Como um sonho que parece não terminar A voar Sem criança é ter coragem de recriar Seu mundo Sem ter medo de viver Você pode chegar Se acreditar Bom, as coisas mudaram Os meninos perdidos já não estão mais tão perdidos assim Eles foram adotados pelo Capitão Gancho Que agora é um excelente pai E adora contar histórias Adivinha qual a sua história favorita? Ah, os piratas Abafiados pelo grande Capitão E Smith Estão navegando pelos sete mares Em busca de novas aventuras e tesouros João e Tigrinha Fundaram uma academia de luta João agora é um grande campeão mundial de MMA O Miguel continua no meio deles Siminho? Ah, Siminho agora é a minha fada Ela me ajuda em tudo, sabe? É quase como se fosse a minha fada madrinha Eu e Peter? Eu e Peter estamos escrevendo uma nova aventura Só que dessa vez, juntos Mas isso? Ah, isso é uma outra história Fantasias, aventuras Invenção aqui é só começar Brincadeiras, ameaçuras Sem limites é só imaginar Pra histórias não tem hora Pra chegar onde você alcançar Se imagine pelas nuvens A voar A voar Como um sonho que parece não Tem que dar A voar Ser criança é ter coragem De recriar Seu mundo Não tem medo de viver Você pode chegar Você pode chegar Você pode acreditar Você pode acreditar wyncontra queおい Você pode chegar Mas tipo de foe Ser Ela vai Legenda Adriana Zanotto